Recursos parcos e mal gastos. Eu acho que nós temos dois problemas. Um é que os recursos que foram prometidos para o Ministério da Saúde não foram liberados. Foram prometidos 24 bilhões para o Ministério da Saúde e até o momento só foram liberados 5 bilhões. Desses 5 bilhões, 3 bilhões foram transferidos para estados e municípios e 2 bilhões foram gastos pelo Ministério da Saúde. Então, essa é a parte da despesa federal. Além disso, estados e municípios também aportaram recursos para tentar se organizar durante a epidemia. Estados e municípios, pelo que a gente consegue, pouco que a gente consegue acompanhar, também não investiram muitos recursos, não. Recursos próprios, não. Então, a gente tem muito anúncio, muito, muita, enfim, vai acontecer, a gente vai abrir 100 leitos, vai abrir 200 leitos, os respiradores estão chegando, os testes estão chegando, mas não chegaram. Então, há uma grande parte, grande parte, nós estamos fazendo um trabalho agora de levantamento, que assim que terminei que concluir, espero concluir na semana que vem, nós passaremos para o sindicato, em primeira mão, claro, e a gente olha para isso com muita preocupação. Agora, o senhor tem toda razão que o pouco recurso que tem ainda é mau gasto, quer dizer, então a gente está com um problema enorme, porque o recurso não é muito e o pouco que tem. Então, o que aconteceu? A gente viu uma OS sendo contratada de maneira não adequada, a gente viu compra de respirador realizada também de maneira não adequada, agora, doutor Luttenberg, o que nós podemos afirmar para o senhor é que essa falta de coordenação, a falta de planejamento está nos fazendo pagar muito caro. Nós estamos pagando preço unitário de máscaras, respiradores, de testes, um valor extremamente elevado, não é? Então, se a gente tivesse se preparado realmente com os quatro meses que nós tivemos, nós tivemos de janeiro até agora para... Enfim, se tudo isso já tivesse sido comprado antes, etc., a gente não estaria nessa situação que nós estamos. E agora, sim, uma situação que propicie ilícitos, porque, assim, as leis, elas permitem a compra sem licitação, a compra sem aqueles resguardos tradicionais da legislação pública e isso, então, favorece, enfim, os ilícitos. Então, é um problema, né? É um problema que até nessa hora a gente tem recurso mal utilizado, mal gasto. E aí E aí E aí E aí E aí